Um ambientalista percorreu o Rio São Francisco desde a nascente em Minas Gerais até a Foz, no nordeste do país. Quase 2.800 quilômetros de viagem. Nesta terça ele contou a experiência na Comissão de Meio Ambiente, fez críticas à transposição e deu um alerta. É preciso investir mais na preservação do rio. Foram 99 dias nesta canoa, acompanhado de 120 quilos de equipamentos. João Carlos Figueiredo mostrou para os deputados da Comissão de Meio Ambiente o que viu na expedição que começou na Serra da Canastra, em Minas, onde nasce o São Francisco e foi até a divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. Eu poderia falar sobre três aspectos. O ambiental, que é a série de problemas que o rio tem com relação à degradação. O fundiário, que é bastante sério. E também teve um certo aspecto de aventura. A contaminação pelas indústrias, pelo agronegócio e pelo esgoto urbano e a destruição da mata ciliar comprometem a vida no velho Chico, segundo o ambientalista. Tudo isso faz com que o rio perca condições de vida. O rio sem vida é um rio morto. No percurso, ele passou por 25 municípios e conheceu dezenas de comunidades ribeirinhas. Para o ambientalista, é preciso investir na economia desses locais e em educação ambiental. Sem que haja conscientização da população, dos empresários, dos agricultores, pecuaristas, não há como resolver o problema do rio. O rio que percorre 2.800 quilômetros dentro do Brasil, a importância dele é de extrema necessidade da preservação dele e da saúde do vinho. A expedição foi realizada no segundo semestre de 2009, quando estava em alta a discussão sobre a viabilidade econômica e os impactos ambientais da obra de transposição do Rio São Francisco. O ambientalista pôde ver de perto a situação das comunidades envolvidas e avaliar os efeitos do projeto. É uma falácia dizer que vai abastecer 12 milhões de pessoas. Na verdade, essa água está sendo destinada a outras bacias hidrográficas e o destino delas é industrial.